Como resolver o problema com o código de erro CE34878-0 Ao inicializar um jogo ou durante o jogo, geralmente acontece este erro. Há duas opções para resolver o problema. O primeiro é excluir o jogo e instalar novamente. A segunda opção é a seguinte. Vá em Configurações Gerenciamento de dados salvos do aplicativo Dados salvos no armazenamento do sistema Clique em Excluir Clique no jogo que apresenta este problema Marque a opção Selecionar tudo e clique em Excluir Pronto, seu problema foi resolvido.